Hoje é outubro de 2016, são 4 horas e 18 minutos, é uma tarde, eu tô aqui hoje no Jefferson Pérezão Parque aqui da zona sul de Manaus, se você é de Manaus provavelmente já veio aqui eu tô aqui hoje, hoje faz um dia bonito, não tá sol, não tá chovendo, não tá aquele mormaço tá um dia frio até e eu costumo vir aqui pra pra esquecer as preocupações eu espero que esse vídeo não vire um meme, não é pra ser um vídeo engraçado, é pra é um vídeo mostrando falar sobre esse parque as pessoas costumam vir aqui pra fazer sessão de fotos ou porque acham bonito, eu acho isso daqui bonito aqui em Manaus tem a praia da Ponta Negra tem o Parque Cidade das Crianças no Aleixo, é o Aleixo eu acho e tem o Largo São Sebastião, as pessoas vêm aqui também pra pra correr né eu gosto de vir aqui porque eu me sinto mais calmo, olha ali um casal, tem um casal bem ali só fico triste quando eu vejo casais ou então amigos, porque sabe né, eu só tenho um amigo e nunca namorei, 17 anos sem namorado, aí eu fico meio, eu sou um cara meio triste, sabe olha ali, estão tirando foto agora queria tanto trazer alguém aqui, sei lá eu tô sozinho aqui, sabe, na verdade a maioria das vezes que eu venho aqui eu sempre tô sozinho eu espero que esse vídeo não vire um meme e é isso aí, eu gosto de vir aqui, me deixa calmo eu me inspiro melhor pra fazer poesias, eu tenho as melhores ideias as melhores ideias saindo daqui olha como é eu venho aqui, fico escutando Legia Urbana fico escutando várias músicas aqui eu não sei